Música O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Meu Deus, Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim O Espírito Move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Amém 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 Está soprando, mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Deus está aqui neste mundo Se for em Tua presença E se for em Tua presença O amor é Deus Deus está aqui neste mundo Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento Ele é o autor da fé, do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar E o mundo pode até fazer você chorar E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo 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 E o mundo pode até fazer você chorar 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 Perdiante de mim Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não tem eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te amar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Por quem? Por quem? Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui 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 Vamos cantar junto? A te louvar e glorificar Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede O meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos sobre nós Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olhe o céu E canto o meu amor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Revolta-nos, ó meu Deus E estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confia em vós Confia em vós Teus anjos Teus anjos E abençoa todos que esperam em vós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós Para te louvar Para te louvar E te louvar E te louvar Para te louvar Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero conhecer teus planos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Amém. Sem ti, nada posso fazer, onde posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Yeah, 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 os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, se não for assim não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me Senhor, leva-me Senhor, leva-me Senhor. Sem ti, nada posso fazer, onde posso ir, se o céu que eu procuro só virá. Por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me Senhor, leva-me Senhor. Leva-me Senhor, leva-me Senhor. Espírito Santo, vim de orar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar, nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim de transformar, vim de incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor. Vim de orar em mim. Amor em mim. Amor em mim. Amor em mim. Amor em mim. Espírito Santo, vim de falar em mim, Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar, nossos corações de toda opressão, vim de transformar, vim de incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Vim de curar, vim de falar em mim. Encendei a minha alma, encendei a minha alma, encendei a minha alma, Senhor. Encendei a minha alma, encendei a minha alma, encendei a minha alma, Senhor. Encendei a minha alma, encendei a minha alma, encendei a minha alma, Senhor. Encendei a minha alma, encendei a minha alma, encendei a minha alma, Senhor. Encendei a minha alma, encendei a minha alma, encendei a minha alma, Senhor. Encendei a minha alma, encendei a minha alma, encendei a minha alma, Senhor. Todo joelho se dor E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Em um nome é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Ou seja, a parte do Teu Espírito Quero ser que eu sou ? Quero ser que eu sou Legenda Adriana Zanotto 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 Todo Universo Legenda Adriana Zanotto 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 Novas Vestes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Novas Vestes Legenda Adriana Zanotto 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 Soberano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto